Natanzinho está de volta aos palcos. O cantor de 25 anos, um dos mais ouvidos do país, enfrentou problemas de saúde que o obrigaram a fazer uma pausa na carreira. Mas a espera chegou ao fim e o Domingo Espetacular acompanhou ali de pertinho o retorno desse fenômeno da música. A gente se entrega, a gente se entrega. Imagine sonhar com a fama. Com o público cantando as suas músicas. Se apresentar ao lado de grandes nomes. E quando alcançar o auge do sucesso. Esse é o momento de parar. Esse é o momento de me cuidar. Foram dois meses longe do que mais ama. E agora, Natanzinho voltou a mil. O Domingo Espetacular acompanhou o primeiro show depois da pausa. O Natanzinho marcou de encontrar a nossa equipe num lugar muito especial pra ele. Já dá pra imaginar hoje, né? Em cima do palco. Faltam mais de 10 horas pra começar o show dele. E disseram que ele já tá aqui. Tá aqui, ó. Já tá aqui na frente. Pode não parecer. Mas conversar com o Natanzinho não é uma tarefa fácil. Ele não para. Eu gosto de viver o evento, sabe? Eu venho aqui à tarde, eu passo o som. Eu converso com os meninos. Quero saber como é que tá o som. Como é que tá as músicas. Como é que tá tudo. Foi em janeiro que o cantor teve que dar uma pausa a pedido dos médicos. A voz dele começou a falhar no final do ano passado. Porque sem voz você não consegue fazer nada. Você não consegue lançar um álbum. Você não consegue gravar um programa. Você não consegue fazer nada. Então é mesmo que eu tirar as rodas de uma bicicleta. Você fala o quê? Natanzinho descobriu um desgaste nas cordas vocais. Também foi diagnosticado com uma bactéria chamada H. pylori. Que pode provocar dores e queimações no estômago. Depois de muito repouso e muito antibiótico. Aos poucos, a voz foi voltando ao normal. Foi melhor ter acontecido isso agora do que ter acontecido lá na frente, né? Sou um cara mais novo, cheio de oportunidade. Posso parar agora. Posso me cuidar. E lá na frente, Deus já tá cuidando. Na passagem de som, nenhum sinal de que a voz esteja falhando. Como antes. Agora vê esse palco, como tá bonito. Um palco montado numa gigantesca arena, em Aracaju, Sergipe. O festival foi criado pelo próprio Natanzinho. E foi um dos eventos cancelados por causa do afastamento do cantor. A festa leva, inclusive, o nome dele. E aqui tudo pode, entendeu? Só não pode ter briga. Tem que ter muito amor. Amor e assim de tudo. Mas pra aguentar essa maratona toda, com mais de 5 horas de show, o Natanzinho vai precisar descansar. Natanzinho começou a carreira aos 15 anos. Cantava na escola e também em bares, no interior do Ceará. Ganhava R$ 150,00 por noite. Um dia minha mãe acordou e falou, ó, você vai ter que pôr uma rede pública porque eu não consigo mais pagar a sua escola. Eu tinha um dinheiro pardado e eu disse, a partir de hoje, você não precisa mais pagar a minha escola. Eu vou pagar a minha escola. Ela disse, onde você tá fazendo dinheiro? De onde você tá? Eu vi a felicidade da minha mãe naquele momento. O que a música pôde me proporcionar? O Natanzinho apostou mesmo na internet. Durante a pandemia, as músicas dele foram ouvidas cada vez mais longe. Os hits já foram ouvidos mais de um bilhão de vezes na internet. São quase 10 milhões de ouvintes nas principais plataformas de som. Números que colocam o Natanzinho como o oitavo cantor mais ouvido do Brasil atualmente. Já dividiu o palco com grandes nomes, como Anitta e Gustavo Lima. Com o seu jeitinho latino, sedutor, é comparado com o Vando e Sidney Magal. Um dia, quem sabe lá, eu cheguei pelo menos na ponta dos pés deles. Mas eu sou muito fã. 10h30 da noite, a gente tá saindo aqui do hotel onde o Natanzinho tava. Tamo indo de carona já. Aproveitar a carona, já que você tá indo pra lá. É isso. Como ficou a situação da saúde? Ah, agora eu tô... Tá novo? Novo. Tá novinho, sim. É, reeducando o canto, aprendendo a cantar novamente da maneira certa, a falar da maneira certa, né? E hoje aí, amigo, é a volta, viu? A volta das voltas. Vamos nós! A entrada no camarim é com o pé direito. Aqui a gente já teve os fãs. Tem aqui um, meio que um camarim de apoio, né? Fãs que estavam ansiosos. Tá muito ansiosa pra ver ele, pra entrar, pra ver ele. Mesmo de longe, a gente sentia que ele tava perto, sabe? Uma e meia da manhã, o Natanzinho tá saindo agora aqui com o camarim. Subindo no palco. Vai subir no palco, o percurso não é longo, são 50 metros. Vamos lá, é rapidinho, ele já tá no palco. Ele tá prometendo que vai fazer um show longo. Não tem hora pra sair. Tem ou não? Não tem hora. A multidão enlouquece com esse reencontro. E ele agradece pela espera. Eu sou muito grato por cada um de vocês estarem do meu lado num momento mais difícil da minha vida e da minha carreira. Um retorno comemorado por famosos, como o Belmarx, Esticlete com Banana, Léo Santana e, claro, o parça Neymar. Mais de 15 mil pessoas vieram ver a volta do Natanzinho. Fãs, inclusive, de outros estados. Fãs que chegaram cedo, formaram fila ainda do lado de fora. Fãs de várias idades que se apertaram aqui na grade pra tentar ficar pertinho do ídolo. Ele tem idade de ser meu filho, faz aniversário no mesmo mês do meu filho. Então, eu amo o Natanzinho. Se tem uma coisa que o Natanzinho aprendeu nessa pausa é que a admiração dos fãs não acaba de uma hora pra outra. E que a história, por mais difícil que seja, sempre dá uma chance para recomeço. Um novo momento do Natanzinho, um novo momento da minha carreira, a volta do Natanzinho. As pessoas me abraçando. E ali eu vou me entregar. Eu sempre me entrego. Vou pra galera, fico perto, abraço, beijo. Viva o momento, amigo. E é isso, sabe?